Oi amiga, sabe o que eu vim trazer hoje pra você? A Kéfura, uma semi-definitiva, não tem babado. Então vem cá, senta aqui comigo e confere esse vídeo até o final. Após os cabelos higienizados, nós vamos começar a aplicação do gloss. Mexa por mexa, enluvando toda a extensão dos fios. Isso mesmo, como você tá vendo aí no vídeo. A aplicação é bem fácil, bem simples, aplicando a técnica corretamente de progressiva. Após, nós vamos escovar os cabelos, deixar eles bem alinhadinhos. Após isso, nós vamos vir com a prancha e vamos pranchar bem esses fios. Após os cabelos estarem pranchados, eu vou lavar pra você conferir esse resultado. que ela lisa mesmo. Não tem babado, nega. É isso mesmo, não tem. E eu vou te mostrar esse resultado. Gente, olha isso. Olha como que ficou lisinho. Não tem cacho, não tem raiz volumosa, não tem nada. O cabelo ficou esticadinho. E agora nós vamos secar com um secador pra você ver esse resultado maravilhoso. Sim. Olha, gente. Olha esse cabelo.